Olá, em destaque no Vida Mais desta semana, atualmente há 300 milhões de crianças obesas no mundo, números que também aumentam no Brasil. Conheça os motivos que levam as crianças a ficarem cada vez mais obesas. E ainda falando nas crianças, confira como vocês, pais, podem influenciar na alimentação dos filhos e veja algumas dicas de como mudar os hábitos alimentares dentro de casa. E na última semana, o Ministério da Saúde lançou um novo guia de alimentação para os brasileiros. Nesta edição, a prioridade são os alimentos frescos, além dos minimamente processados, e também evitar o consumo dos ultraprocessados, como refrigerantes, salgadinhos e os macarrões instantâneos. E o Novembro Azul também é o assunto do Jornal deste final de semana, com opções de tratamentos e também um quadro que fala sobre mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Conheça a campanha da Prefeitura de Santos de arrecadação de fraldas geriátricas. Leia esta e outras notícias em bocnews.com.br Acesse nosso canal do YouTube, faça sua inscrição e uma ótima semana!